Convidamos a governadora, Ana Maria de Lima Foque. Bom dia a todos. Estamos aí na final da caminhada da gestão 2023-2024, nos preparando para a nova jornada, na verdade a continuidade, né? A jornada, porque Rotary é isso, Rotary é continuidade. Nós fazemos a diferença, cada um de nós, cada um dos rotarianos na nossa organização. E essa é a grande oportunidade que temos, a Assembleia Distrital para a Gestão 2024-2025, de aprendizado, de vivência e de dividir conhecimentos. Então, em nome do nosso querido governador Diogo Mastroroco, eu cumprimento todo o colégio de governadores aqui presente, cumprimento cada um de vocês, porque sem vocês, esse distrito 4.563 não é o que é. E continuará sendo, fazendo a diferença na vida de tantas pessoas e das nossas comunidades. Então, eu desejo a todos um ótimo dia, uma Assembleia maravilhosa, que eu tenho certeza que toda a equipe planejou isso com muito carinho, com muita competência. Então, vamos prestigiar e vamos trabalhar para a gestão 2024-2025, realmente ser a magia dentro de cada um de nós. Bom dia a todos. Bom dia. Em nome da governadora Ana, representada, eu vou trocar o sino como sinal de início dos nossos trabalhos. Viver Rotary nos coloca sempre vivendo esta magia. Todos nós aqui, como a própria Presidente colocou, quando fazemos a oculação, estamos promovendo a magia de Rotary. E, por conta desse assunto da magia, eu quis trazer para vocês alguma coisa que pudesse, de alguma maneira, vincar a magia de Rotary com a magia da fita. Eu fui buscar profissionais que pudessem nos ajudar nessa história. E quem é um profissional que pode falar de magia? Um mágico. É um sujeito que faz a mágica. Uma forma cênica, mas que nos leva de maneira lúdica a entender as coisas, a entender o mundo. Eu me pus a pensar, a procurar, a procurar. E consultei vários profissionais. Vivi momentos muito interessantes. E, em um belo dia, eu encontrei o indivíduo que eu trouxe para cá. O artista para fazer a magia de Rotary. Vocês não imaginem onde encontrei esse artista. O nome dele é Arthur Formiga. E vou pedir que vocês o recebam com a salva de palmas. A todos os amigos. E a mágica do Formiga já foi ao ar no Instagram ao vivo. Vocês poderão acompanhar. Porque está no ar. E a mágica do Formiga já foi ao ar. E a mágica do Formiga já foi ao ar. E a mágica do Formiga já foi ao ar. E a mágica do Formiga já foi ao ar. E a mágica do Formiga já foi ao ar. E a mágica do Formiga já foi ao ar. E a mágica do Formiga já foi ao ar.